Quando Deus me mostrou aquele sangue no chão, primeiro eu perguntei pra ele, você está precisando se matar? Ele falou, não, ele nem olhou pra mim. Depois eu olhei de novo e vi uma mulher naquele sangue debruçada nas pernas dele. Aí eu falei, você está precisando matar a sua mulher? Ele quase bateu o carro. Deus começou a me dar, a restaurar toda a minha vida de algo novo e eu tenho me sentido feliz, todos os dias feliz, a alegria de viver vida dentro de mim, uma vida maravilhosa, sobrenatural. Eu louvo a Deus pela igreja, pela vida do missionário, da pastora, dos diáconos, de todos aqui, porque me acolheram muito bem, eu tenho me sentido muito bem, tenho botado em prática a palavra de Deus e Deus tem sido fiel na minha vida. Eu quero chamar aqui o Edinho Baiano pra dar o testemunho dele. Vem aqui, Edinho. Quem conhece o Edinho Baiano? A gente já conhece, é? Quem não sabe, o Edinho Baiano foi um grande jogador de futebol profissional. Atuou em grandes clubes, como o Palmeiras e muitos outros. Campeão brasileiro, campeão no Japão, campeão em tudo. Só não foi campeão na vida. E ele é de Curitiba, ele veio pra Niterói exclusivamente pra congregar aqui com a gente, só pra isso. Abriu mão de tudo pra estar aqui. Desde que chegou aqui, já tem uns dois anos, não falta um culto. E ele vai contar agora a história dele. Boa noite, igreja. Eu, mais ou menos, tem dois anos que eu estou aqui, em Niterói. E nesses dois anos, a cada dia que eu venho no culto, todas as vezes que eu venho no culto, é algo diferente pra mim, algo novo. E Deus tem me colocado em níveis diferentes. Desde o dia que eu compreendi que eu estava num processo, eu deixei Deus agindo na minha vida todos os dias. E todos os dias ele tem me ajudado, tem me dado direção, tem falado comigo, e mostrado na minha vida o seu querer. Eu, nos dois anos que eu vim pra cá, antes, né, jamais imaginei vir pra cá, morar aqui, até pela minha vida como era, né. Eu sou um ex-jogador de futebol, joguei mais de 20 anos, profissional, cheguei a níveis muito alto, muito médio, alto, de conquistas, né, de valores, morei fora do país, fui casado 25 anos, e nesse tempo de casado, tenho dois filhos, um casal, maravilhosos, né, e no decorrer do meu relacionamento, quando eu parei de jogar futebol, eu cheguei pra minha ex-esposa e falei pra ela, agora é a sua vez de fazer alguma coisa, você se dedicou pra gente, e ela também, ela já tinha me pedido, né, pra fazer alguma coisa, e nisso aí a gente começou a fazer outro trabalho, né, eu na minha área de, continuei na minha área de futebol mesmo também, e sempre cuidando da família, né, eu achei que eu tinha o controle da minha família, eu já frequentava a igreja, né, já era crente já há muito tempo, achei que sabia, sabia tudo, achei que conhecia verdadeiramente a palavra, né, da maneira que eu vivia, da maneira que eu vivia, e com o tempo, na minha, eu fui percebendo na minha família que as coisas foram, ficando normais, algumas coisas que, que a gente não acostumava a fazer, que eu percebia, mas só que eu não, só que eu não, não compreendi, achei que era normal também, e nisso foi, foi algumas coisas entrando dentro de casa que eu não, que eu ficava, será que é, será que não é, mas envolvido com a família, né, eu fui achando normal, e nisso, algumas coisas foram saindo do, do eixo, né, e um determinado tempo, a minha ex-esposa chegou e falou pra mim assim, ah, eu não tô me sentindo legal, eu, eu quero dar um tempo, e eu falei pra ela o quê? Me pegou de surpresa, né, eu não, eu não, não tava preparado, pra isso, pra esse momento, e eu achei que tava tudo bem, e nisso aí, que ela pediu pra dar um tempo, aí eu fiquei desesperado, eu fiquei sem saber o que fazer, né, nesse período aí, né, eu conheci o, o missionário Fábio, que tava, que tava em Curitiba pra, fazer o contrato, renovar o contrato do, do Guadiano, né, pra chamar da empresa dele, né, e aí, aí foi que eu conheci ele, nesse tempo, só que eu tava ainda assim, totalmente, é, perturbado, desesperado, porque, no casamento de 25 anos, que eu achei que eu tava no controle do casamento, e de repente, assim, a pediu pra dar um tempo, aí foi que eu conheci o, o missionário, e nesse tempo aí, que eu conheci ele, né, aconteceu algumas, algumas coisas assim, sinistras, né, que eu não conheci esse, o jeito, assim, que ele, de pregar a palavra, né, dessa forma, assim, tão, tão forte, poderosa, a gente tava, voltando de um, de um jogo, né, do Atlético Paranaense, eu tava dentro do, do meu carro, dirigindo, e aí ele chegou e, teve uma visão, né, eu com, eu com a mulher, do meu lado, assim, e o sangue no chão, né, do carro, né, aí ele perguntou se eu tava, se eu tava me sentindo bem, se eu tava me sentindo, se eu tava fazendo alguma coisa, eu disse, não, aí depois ele teve uma visão da mulher, a mulher morta, né, do meu lado, ele disse, ah, você quer matar a sua mulher? Aí eu fiquei assustado, né, porque eu realmente, eu tinha planejado tudo já, pra matar ela, eu descobri, que ela, ela me, ela tinha me traído, e eu com 25 anos de casado, aí eu nunca tive problema com, com traição nem nada, sempre fiel, trabalhador e tudo, e achei que eu tava no controle, então me deu um desespero, assim, tremendo, então quando eu descobri, eu planejei tudo, eu tava planejando tudo, e eu ia, assim, totalmente acabar com a minha vida, acabar com a vida dos meus filhos, e acabar com a vida dela, e foi nesse momento que eu conheci ele, o missionário, e quando ele chegou na casa, quando a gente chegou na casa do Adriano, que ele falou pro Adriano, que, o que aconteceu, aconteceu, não é, aí, aí, aí eu comecei a ficar desesperado, sem saber o que fazer, e aí foi que ele disse assim, ele ia vir pra aqui, pra Niterói, e disse, e me convidou, vamos pra lá pra Niterói, aí eu cheguei, pensei, duas vezes, aí vim pra cá, mas só vim, só com a mochila das costas dele também, não trouxe nada, deixei tudo, e quando ele me explicou do Evangelho, assim, dessa maneira poderosa, assim, aí me desafiou, e eu vim pra cá, mas nisso aí, totalmente, a minha vida ainda tava totalmente, perturbado, eu cheguei aqui totalmente perturbado, sem saber o que eu ia fazer com meus filhos, ainda tinha que resolver tudo, e aí foi um processo muito dolorido, doloroso, assim, que parece que um trator passou por cima de mim, assim, eu fui morrido, assim, todos os dias, e cada vez que eu vinha no culto aqui, eu ficava desse lado aqui, assim, algumas vezes aqui, e eu ficava pensando assim, pô, o que é que eu tô fazendo aqui, eu tenho que voltar pra casa, tenho que ver meus filhos, tenho que resolver minha situação, mas cada culto era um poder sobrenatural que entrava dentro de mim, e começou a tirar todo o sentimento de vingança que eu tinha, todo o sentimento de querer fazer, algo pior pra minha vida, pra vida da minha família, e aí a palavra, quando eu entrou, foi me limpando, me limpando, e foi entrando um poder sobrenatural dentro de mim, assim, tão forte, que aí começou a mudar totalmente a maneira de eu ver as coisas, e a maneira de eu sentir, e aí foi que despertou a minha vontade de ir pra Curitiba, e conversar com a minha ex-esposa, e eu consegui perdoá-la, porque era muito difícil, e foi pelo poder da palavra de Deus mesmo, que tirou e me limpou todo, que eu consegui perdoá-la, e aí, na minha volta pra cá, pra continuar aqui, aí meus filhos, meu filho veio morar comigo, minha filha já voltou também de fora, e aí Deus começou a me mostrar que eu tava passando pelo processo, e quando eu entendi que eu tava passando pelo processo, eu queria fazer algumas coisas, eu queria fazer outras, e nada dava certo, aí quando eu entendi que eu tava no processo, eu fiquei quieto, comecei a só obedecer a palavra de Deus, comecei a caminhar, e Deus começou a mudar toda a minha situação, da minha família, das minhas coisas, tudo que eu tinha que resolver, e sobre a vida dos meus filhos, mas eu assim, eu achei, dos 20 anos que eu tava na igreja, como cristão assim, eu achei que eu sabia as coisas, mas eu não sabia de nada, não sabia de nada, até hoje eu penso assim, pô, mas então eu perdi 20 anos, assim, sem aprender, achando que tinha aprendido as coisas, sobre a palavra, mas não aprendi nada não, eu vim aprender aqui, eu aprendi aqui, botei em prática, e aí eu fiquei revoltado pelos 20 anos, eu fiquei, poxa Deus, esses 20 anos aí, eu fiquei na igreja, então, eu quero agora algo novo, quero um novo, quero um poder novo, quero tudo novo, então Deus começou a me dar, a restaurar toda a minha vida de algo novo, e eu tenho me sentido feliz, todos os dias feliz, alegria de viver, vida dentro de mim, assim, uma vida assim, maravilhosa, assim, sobrenatural, eu louvo a Deus, assim, pela igreja, todos, é, pela vida do missionário, da pastora, dos diáconos, de todos aqui, porque me acolheram muito bem, eu tenho me sentido muito bem, tenho voltado em prática, a palavra de Deus, e Deus tem sido fiel na minha vida. Eu me lembro naquele dia, naquele carro, quando Deus me mostrou aquele sangue no chão, primeiro eu perguntei para ele, está precisando se matar? Ele falou, não, nem olhou para mim, depois eu olhei de novo, e vi uma mulher naquele sangue, debruçada nas pernas dele, aí eu falei, você está precisando matar a sua mulher? Ele quase bateu o carro, e logo depois eu tive uma outra visão, ele é algemado, eu falei, cara, tu vai ser preso, e vai sair em todos os jornais, porque ele é bem conhecido lá no Paraná, eu vi ele preso, algemado, porque ele descobriu a Dutério, e não falou para ninguém sobre isso, a gente estava contratando uns caras, para matar ela e o amante, só que você imagina, morre a mulher e o amante, que é o principal suspeito, mas o diabo tinha cegado ele, era um plano satânico, e quando eu falei aquilo, ele pensou, esse cara nem me conhece, como é que ele sabe, o que está escondido na minha cabeça, porque o plano estava todo orquestrado na mente dele, só que Deus é um Deus que revela o profundo escondido, o plano caiu por terra, duas vidas não foram ceifadas, porque ele é terminado na cadeia, os filhos destruídos, e duas pessoas mortas, e Deus livrou, porque tragada foi a morte pela vida, hoje é o meu novo homem, lavado e remido pelo sangue de Jesus, renunciou às vontades dele, ficou aqui em Niterói, um lugar que ele nem conhecia, está morando aqui, está apaixonado pela igreja, pela cidade, e não quer outra vida, a não ser Jesus, então ele é a prova, que vale a pena negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e seguir Jesus, pode aplaudir bem forte, parabéns pela melhor escolha que é Jesus, amém?